olá criançada olá pessoal olá turminha do youtube hoje é sábado dia 5 de agosto de 2023 bom pessoal hoje não tem abertura de caixa de hot wheels então hoje eu vou fazer abertura de kinderjoy tá que é novidade aqui né acabou de chegar é velozes e furiosos spy racers esse aqui é aquele que contém duas unidades né você encontra nas lojas americanas e tá 16 reais e 50 tá bom é isso aí então vamos abrir aqui mas antes não esqueçam de deixar um like tá aperta aí no símbolo joinha não esqueçam de deixar seus comentários compartilhe esse vídeo com todos seus amigos você que é novo no meu canal chegou agora não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações tá bom e aproveita e me segue lá no instagram lucas caiu mc tá vamos tirar aqui e ver como é que é esse festin furios spy racers chegou na verdade uns dias atrás aí mas eu não tive tempo porque eu tava correndo com aquele negócio de hot wheels eu postei aqui no canal vocês viram né bastante abertura de caixas então então é antes de eu abrir e esqueci de mostrar quero ver se a gente consegue tirar esses carros aqui ó tá porque costuma vir aqui tem gente né aquelas coisas lá e tá leve aqui então eu já vi aqui ó veio aquela pulseira né pulseira com pingente vamos ver como é que é esse adesivo é aquele que brilha no escuro ele é fosforescente aqui tá deixa eu dar um uma definição 16 e 50 pessoal deixa aí nos comentários vê se vale tem que acessar o aplicativo lá porque acessando o aplicativo ó as surpresas se transformam no app tá escrito aqui tá ó é de tecido é maleável tal a pulseira ó eu comprei pra trazer pra vocês né tá e você tem que montar aqui e colocar aqui ó tá bom pronto pessoal já montei mas eu não vou fazer com todos não tá é só pra vocês ver como é que fica aqui então esse foi o primeiro e aqui tem um adesivo para colar no caderno que ele brilha no escuro aqui tá bom vamos rapidamente porque ainda tem mais cinco ali ó e cada um cada caixa vem com dois né é observa é uma observação aqui ó a pazinha a colherzinha mudou né agora ela é de papel tá não é mais aquela de plástico aqui nós temos isso aqui ó aqui nós temos isso aqui ó a gente já vai colar vamos ver como é que vai ficar eu não sou muito bom de colar adesivo mas vamos colar aqui é assim que tem que ficar ó tá e aqui um tecido igual aquele que veio no outro lá que é pra colocar aqui ó nesse furo também não vou fazer com todos né são todos iguais a gente quer ver aí se a gente tira um carro aqui tá aqui ó tá bom vamos deixar aqui ó deixar tudo aqui vamos para o segundo vamos ver se dá tempo da gente abrir tudo hoje quem gosta de Kinder Joy aí deixa nos comentários opa olha só estávamos em busca disso aqui ó pelo menos consegui tirar um carrinho aqui quando eu comprei era o que eu tava querendo tá aqui tá aqui tá o carrinho ele vem desmontado aqui assim né é um carrinho grafite na tonalidade grafite ó isso aqui não sei não desencaixa não é melhor nem tentar senão a gente vai quebrar ó a única parte que é pra montar a única parte que é pra montar é essa daqui ó tá pronto ó o carrinho pra vocês terem uma ideia aqui ó a caneta tá aqui né ó ó ele tem o tamanho de uma tampinha de uma caneta ó tá melhor do que nada né melhor do que nada vamos deixar aí vamos abrir o segundo ovo ó ó voltou com aqueles pingentes aquelas pulseiras ali né tá ó tem que tem que montar vamos para a terceira caixa do dia aqui ó vocês podem ver que vem vem mais pulseira e é repetida né ó é repetida vem mais pulseira do que carrinho então você que tá interessado em carrinho já vai se preparando aí carrinho não vai ser fácil ó e quando vem vem repetido né ó já dá pra perceber que é igual o outro ó colocar um do lado do outro pra você ver tá então nem vou perder tempo aqui ó deixar aqui de novo aqui vamos para o próximo aqui ó nova coleção Kinder Joy chegou aí nas lojas americanas por R$16,50 então vamos ver aqui ó mais pulseira vamos ver qual que é essa daqui ó igual a outra ali ó vou até pegar aqui ó pra você ver que é igual deixa aí nos comentários criançada pessoal vale R$16,50 vale R$16,50 nesse Kinder Joy aqui ó tiramos mais um carro esse aqui dá pra ver que não é repetido né vamos ver aqui ó aqui é igual sempre né um carro roxo carro roxo vem com uma cartelinha também de adesivos aqui ó tá e aqui ó vamos montar aqui ó montei ó o modelo parece ser o mesmo o que muda é só a cor tá ó então pra você que tá pensando em comprar tá decidindo se vai comprar tá aí é comprei seis caixas então são doze né vou abrir doze Kinder Joy hoje e veio mais pulseira do que carrinho então vamos ver ó outro carrinho só que é repetido né ó é o roxinho então nem vou perder tempo ó é igual mas é bom que pelo menos vem vem carrinho né quem tira repetido vai trocar certo o ruim o ruim é quando nem vem né ó mas vem bastante pulseira também né ó vamos ver é o legal não ó pelo menos é diferente né ó é outra é outra personagem outra outra personagem e e vamos ver aqui ó só pra ver como é que é deve interagir lá no aplicativo talvez né é deve interagir lá no aplicativo vamos para a última caixa aqui ó última caixa do dia Kinder Joy Lucas do céu quem come tudo esses Kinder Joy ah eu dou tudo para os meus sobrinhos meus sobrinhos gostam ó mais um pingente aqui né ó vamos ver se ele é igual ao outro só ver se é igual ao outro é e é igual ao outro né ó nem sei onde vai parar outro mas é igual tá você que tá pensando em comprar Kinder Joy Fast and Furious Velozes e Furiosos tá decidindo você vai comprar ou não é bom você assistir esse vídeo até o fim ó pra você ver a proporção que sai de carro e de pulseira e pingente né ó bom pelo menos é diferente da outra ali né ó é é diferente diferente o adesivo que sempre é o mesmo né e aqui tá vamos ver o papel que vem aqui ó tá então abrimos 6 Kinder Joy 6 caixas e ao total no total 12 Kinder Joy esqueci de mostrar essa parte aqui ó Fast and Furious Spy Racers tá então já mostrei e vem mais pulseira e pingente do que carro veio aí uns 3 carros né se eu não me engano mas pelo menos a gente ficou conhecendo como é que são esses carros ó tem o tamanho de uma tampinha tá que equivale ao que 3 dedos tá a espessura dele é a mesma da caneta quase ó né então tá aí espero que vocês tenham gostado do vídeo vou colocar tudo aqui ó as caixas que a gente abriu hoje se vocês quiser que eu abro mais caixa deixa aí nos comentários né se vocês gostaram dessa coleção aí olha aí não esqueçam de deixar seu like aperta aqui no símbolo joinha não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo compartilha esse vídeo com todos seus amigos clicando nessa setinha aqui ó pra direita você que é novo no meu canal chegou agora não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações isso é muito importante né se você gosta desse tipo de conteúdo e aproveita e me segue lá no Instagram que depois eu vou colocar as fotos né ó tá dessa coleção 29 de 1 de 2024 ou seja é coleção recente né me segue lá no Instagram Lucas Caio MC K A Y que daqui a pouco eu vou colocar as fotos dessa coleção tá bom até mais tchau tchau